Cuidado, cuidado, vento não pares de navegar Cuidado, cuidado, vento não pares de navegar A vida na terra é boa, mas eu gosto de navegar Se tem que morrer à toa, a tua mão no mar Cuidado, cuidado, vento não pares de navegar Cuidado com o barra, vento, saber, pode virar Cuidado, cuidado, tempo não para de navegar Cuidado com o barra, vento, saber, pode virar A vida na terra é boa, mas eu gosto de navegar Se tem que morrer à toa, atua ou no mar Cuidado, cuidado, vento, não para de navegar Cuidado com o barra, vento, saber, pode virar Cuidado, cuidado, vento, não para de navegar Cuidado com o barra, vento, saber, pode virar Cuidado, gageiro, bota o olho no mar Seguro o leme, timoneiro, ver se o barco não virar Cuidado, gageiro, bota o olho no mar Seguro o leme, timoneiro, ver se o barco não virar Cuidado, cuidado, vento, não para de navegar Cuidado do vento, não pare de navegar